Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Tabs Certo galera, o jogo foi atualizado novamente e agora foi adicionado as tropas piratas Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aonde que elas estão e a gente vai dar uma testada pra ver se elas são boas Então, assiste o vídeo até o final e bora jogar Bom galera, como vocês viram aí no início do vídeo a gente vai descobrir onde estão essas tropas piratas, mano Que legal, vamos lá, aqui a gente vai apertar o F e vamos ter que procurar isso aqui, cara Vamos ter que procurar isso aqui porque eu não sei onde é que está, eu não vi vídeo ainda Um amigo meu que falou pra gente procurar no mapa e passou dicas Passou dicas pra mim O que é aquele ponto no alto? O que é isso? Será que é a tropa nova? Vamos lá, vamos lá, chegando, o que é isso? É um boneco do... Nossa Yes, já achou a primeira Balonur, Balonur, boa Esse aqui ó, Renascense, certo? Aqui tá o Balonur, vamos pra próxima Bom, agora a gente tá no mapa Dinastia, certo? Vamos apertar F pra gente poder olhar e vamos procurar Mas tá no telhado, na divisa do lugar, do mapa, na divisa do mapa Vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente vê ela aqui Yes Achei 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 na sorte, galera Não dá pra ver essa tribo, essa tropa Olha aqui, vou sair de perto pra vocês verem onde que é Ó, 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 ó A dica do meu parça, camarada que achou tudo Tá perto daquela mesa ali, vamos ali Vamos ver onde que tá Opa, 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 já tremeu, já tremeu na base, é isso aí Vamos lá, que que é Eita, figa Bombe on a Sticky Nossa, a bomba grudante, bomba grudante Muito boa Se eu não me engano, aqui tem outra tropa Aqui no mapa dos piratas tem outra tropa Vamos vendo aqui na borda do mapa Um canhão Olha o tanto de tesouro, que legal Nossa, o mapa dos piratas é muito legal, né, galera Quem aí gosta de pirata, deixa aquele gostei Se inscreve no canal e deixa aquele comentário Você gosta de pirata? Deixa aquele comentário, deixa aquele gostei, galera Ó, tá aqui o canhãozão É ele, é ele, é ele Cadê, cadê, cadê? Ó lá, 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 lá E... Catimba Bomb cannon Pronto, achamos quatro, hein Falta só mais um, hein, galera Agora a gente vai ter que dar um Uma mergulhada Próximo tá embaixo da água Opa 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 Ó Tá vendo aqui, galera? Essa cavernona aqui, ó Tá bem no canto do navio, ó Mesmo mapa Mesmo mapa Vem aqui, ó E lá está A próxima tropa Ahaha Yes É o clãs Clãs Vamos lá Agora o que a gente vai fazer é Testar as tropas Vambora Vambora Vamos ver as tropas novas Flintstock Vou colocar um monte aqui Vou colocar esses bumbos aqui Bomb tower Vou colocar dois aqui E... Hoopers Essas aqui são as tropas piratas Essas não são secretas Certo? Vou colocar um canhão de cada lado Capitão E a rainha pirata Lá atrás Vou colocar dois E vamos começar Eita Olha isso Olha o pau fechando aqui, mano Caraca, mané Nossa senhora Eita, pega o pau com um pouco Outra vida Noooomem O que é isso, velho Caraca Não, não queira pegar ninguém, não Nossa Eu sou o pirata Pedra de pau Olha o vesgo Vesgão, velho Que da hora, velho Eita, pega Nossa Vai, ha Agora eu sou a pirata Vamos lá Cadê, 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 cadê o pau Vem aqui, vem aqui Deixa eu pegar ela Deixa eu pegar ela Eu e ela, eu e ela Vem aqui, vem aqui Vem, vem Facada nela Uh, uh Facada Cuidado com você Eu vou acabar me matando Ha, moleque Consegui Destruí Eu sou a maruja Pernas de pau Olha que da hora, velho Caraca, essas tropas aqui são muito loucas, velho Muito da hora, muito da hora Muito da hora Olha, olha os caras jogando bomba Tá, agora vamos Vamos ver direito agora Porque é o seguinte Deixa eu tirar tudo daqui Deixa eu ver direito isso Puxa Os canhões eu vou deixar Vou colocar Dois capitão E duas pirata queen Duas rainha Certo? Os arpeiros Vou colocar um em cada canto E esses bomb stick aqui Vamos começar Deixa eu deixar a câmera lenta Pra eu conseguir descer Caraca, maluco O que aconteceu aqui? Meu Deus, velho Os canhões já caiu sozinho O canhão se machucou sozinho Olha os caras do bagulho Que da hora Olha que louco Olha que louco Nossa As rainhas são mais fortes, cara Nossa, que tirambaço, velho Meu Deus Caraca, são mais fortes Mas o pirata Ele tem uma pistola, né, velho Aí é desequilibra E tem dois papagaio Um em cada canto Do, 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 do Do barco Do, do chapéu Nossa Batalha em câmera lenta É muito legal, né Olha, olha, olha Grudou Olha, grudou, velho Caraca, maluco Grudou a rainha Nossa Grudou legal mesmo, cara Olha Olha Nossa O cara é muito forte, cara Caraca, grudou da hora Ele tá puxando, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus O cara deu um tirambaço Grudou e soltou o tiro depois Oi, 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 oi Grudou errado, grudou errado Agora grudou certo Nossa Esse bicho é forte, cara Esse cara do gancho Caraca, mole Tá, beleza, beleza Curti Agora eu tenho que testar outros caras Calma que É o canhão O canhão O canhão Vou botar um canhão aqui Outro aqui Não Vou botar um aqui E outro aqui Em diagonal Vou botar esses caras aqui E esses caras aqui Bastantão Vamos lá Só atira agora, hein Tira o porrada e bomba, hein Deixa eu ver o canhão Deixa eu ver o canhão Parece o Chaves, velho Parece o Chaves do canhão O chapéuzinho Eu que vou controlar Vai, 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 vai Nossa senhora Da hora, da hora, da hora Vamos pegar as tropas secretas agora Tira todos esses caras aqui E vamos para as tropas secretas Sempre que eles lançam uma tropa nova Eles lançam uma tropa secreta As de pirata eu gostei Gostei muito Esses daqui são novos? Eu não lembro deles Vou colocar mais baloeiro Baloeiro Bora lá Vamos ver Eita piga Um raptor Um raptor de massinha Nossa O que que é isso aí? Os caras pulam? Ah, eles assopram Nem todos são os que a gente descobriu agora Mas é que eu não lembro o nome deles, velho Olha Que da hora Tem um cara em cima do canhão Nossa, que fera isso aí, velho Olha que da hora, velho Os piratas Canhão secreto Que da hora Esse canhão aqui é diferente do outro Deixa eu pegar esse cara aqui, ó Vem Vai lá, vai lá, ei, 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 ei Ai Vamos lá Vamos lá Primeira pessoa Mas o cara tá na frente, velho Não consigo ver Vou ganhar um O baloeiro O baloeiro é esquisito O baloeiro fica ali Não faz nada Ah, esse daqui, ó Os clãs Os outros são esses caras aqui, ó Vamos encher deles pra ver Achei Achei todos, ó Tá aqui, ó Os clãs Esse cara aqui, ó Ó Ele tem umas ostra, tá vendo, ó Cara de ostra E tem umas ostra na mão também Vamos lá, vamos lá Ih, ih Shut the fuck, mano Olha isso Olha isso Caraca, velho Não, não quero Não quero pegar ninguém Eu quero só assistir Caraca, maluco Mano, os caras soltam a ostra Olha isso Olha isso, velho E as ostras comem os outros, velho Meu Deus do céu Que terrível Que terrível As ostras, mano As ostras comem Pronto, pausei Agora o que eu vou fazer Vou soltar Tá, beleza Vou fazer o seguinte Vou dar clear aqui Vou colocar esses clãs desse lado E a jade A lady red jade Lady jade vermelha Não, não é isso aqui não Cadê a outra? Nossa Nossa senhora Caraca, velho Elas ganham Elas ganham Porque as ostras não chegam na hora Mas é essa daqui Que a gente descobriu agora? Eu não lembro se é A gente tinha que ter que Vixe, vixe, vixe Vixe, os baloeiros voam Mas e aí? Nossa Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, velho Maloeiro, maloeiro Meu Deus do céu Onde que vai é isso? Acho que caiu no meio, velho Caraca, maluco Tá Eu não quero ver Qual que é a melhor tropa Dessas novas, velho Lady jade Pelo visto Corpo a corpo Ela é melhor Ela dá uma giratória Nossa senhora Nossa senhora Mas o pau cantou agora, hein Caraca, maluco Ih, deixou O gigante de ponta A cabeça, velho Tá, gostei da lady jade Nossa, ela é muito forte, hein Nossa, lady jade agora Acho que é a tropa mais forte, hein Galera Uia Mano Lady jade versus a artemis Artemis é a nossa grande campeã Artemis é a nossa grande campeã Artemis eu vou botar Cinco Porque a artemis Ela é a nossa grande campeã Vamos ver se a lady jade Derruba ela Lady jade eu vou colocar Ah, acho que tem um shogun também, cara Dez Vou colocar dez lady jade Vamos lá Câmbula lenta Ó Vamos acompanhar Ela vai girando E vai Se ela não chegar na artemis Ela não consegue vencer Ó, a artemis agora Como é que tá? As flechas dela Da hora Tá aparecendo Acho que não aparecia antes, né Nossa A artemis ainda vai continuar Sendo a nossa grande campeã Galera Não tem como, velho Não tem como, não Galera Diga aí nos comentários Qual tropa ganha da artemis Mano Eu vou fazer esse desafio Digam aí nos comentários A tropa que vocês falaram Que ganha da artemis Eu vou falar Eu vou colocar E se vocês quiserem Deixar outras sugestões também De tropa Agora que a gente tem Várias tropas novas Certo Secretas e não secretas É nóis Galera Deixa seu gostei Se inscreve no canal Beijo vocês No próximo vídeo Eu te abraço E valeu 11 E No próximo vídeo Sim Não